Olá, quinto ano, bom dia. Aqui quem fala é a professora Micaela de História e nós vamos começar mais uma aula, tá? Na aula anterior, que foi na semana passada, nós conversamos a respeito das grandes navegações. Lembra que foram aquelas viagens marítimas que Span e Portugal fizeram para chegar até as Índias. A tia vai até voltar aqui um pouquinho para relembrar vocês, tá? Ó, na aula passada eu expliquei essas rotas de navegação, falei que o Cristóvão Colombo saiu da Espanha tentando dar a volta ao mundo para chegar na Índia, mas acabou encontrando a América no meio do caminho. Falei para vocês que Pedro Álvares Cabral estava indo para as Índias, contornando a África, mas desviou o caminho e encontrou o Brasil, tá? Todas essas descobertas, tanto da América quanto do Brasil, foram feitas nessa época das grandes navegações, tá? É preciso que vocês se lembrem dos nomezinhos dessas pessoas, dos navegadores, porque eles foram homens muito importantes que encontraram um continente que ainda não era conhecido pelos europeus, tá? Não tenham em mente que por esse continente não ser conhecido pelos europeus, que ele não era habitado. Pelo contrário, ele era habitado por vários povos indígenas, tá? Só que esses povos indígenas não sabiam da existência da Europa e nem a Europa sabia da existência deles. Foi simplesmente isso, tá bom? Eu até falei para vocês também de como era o dia a dia deles no mar, falei um pouquinho sobre os monstros que eles achavam que tinha nos oceanos, falei das especiarias, ó, que é o que eles estavam buscando lá nas Índias. O principal objetivo deles, com essas viagens, era chegar nas Índias e pegar as especiarias, que eram produtos que eles vendiam na Europa a um preço bem caro. A canela, o cravo da Índia, a noz moscada, a pimenta, tá? Esses produtos os europeus adoravam, eles compravam muito. Então, por isso os comerciantes tinham que navegar para chegar nas Índias e pegar esses produtos, certo? Aí, só que eles não contavam, né, que no meio dessas viagens eles iam encontrar o nosso continente, que é a América. E hoje nós vamos falar sobre as sociedades africanas, tá? Que são essas aqui. Lembrando que se vocês quiserem acompanhar pelo livro de vocês, vocês podem, tá? O pessoal que está em casa tem o módulo, é o capítulo 1, tá? A página que aparece aqui não é a página certa do livro de vocês, porque o meu livro é o livro de professor. Então, é outra página, tá? Mas no livro de vocês, é lá no capítulo 1, de história. Só vocês irem passando as páginas que vocês vão encontrar. Aí, hoje, nós vamos falar sobre as sociedades africanas. Por quê? Porque quando Portugal estava contornando a África para chegar nas Índias, os portugueses tiveram contato com vários povos africanos, tá? Conheceram vários povos africanos, os portugueses dominaram alguns territórios africanos. Então, é importante que a gente conheça alguns desses povos que viviam na África nessa época. Até porque, depois, alguns desses povos vão vir para o Brasil para, infelizmente, se tornarem escravos. Então, é importante a gente conhecer esses povos, porque eles também fazem parte do nosso povo, certo? Lá na África, existia todo tipo de povo. O povo nômade, que era o povo que vivia trocando de lugar. Uma hora morava num lugar, outra hora morava no outro. Existiam também grandes reinos com reis, que eram bastante poderosos, tá? Existia também impérios, que conquistaram vários territórios. Aqui, nós vamos ver três tipos de povos. Que são os bérberes, os mandingas e os iorubás, tá? Os bérberes, eles são muito interessantes. De vez em quando, eles aparecem na TV. Eles são um povo que é nômade. Ou seja, eles não moram só no lugar. Durante o tempo, eles moram num lugar, depois eles moram em outro, tá? Eles ficam se mudando ali na região do deserto do Saara. E até hoje, eles existem, certo? Eles são comerciantes, que ficam levando mercadorias de um lugar pra outro, no deserto do Saara. Dá pra ver aqui pela imagem, ó. Eles usam camelos pra levar as mercadorias. Aí, eles constroem tendas quando eles têm que parar, tá? Eles percorrem essa região do deserto do Saara. Eles são bem interessantes, por quê? Porque imagina só você comercializar dentro de um deserto, tá? Você percorrer quilômetros e quilômetros dentro de um deserto. É muito interessante, porque no deserto, de dia, faz muito calor. E à noite, faz muito, muito frio, tá? O próximo povo que nós vamos conhecer são os Mandingas. Os Mandingas, eles foram se desenvolvendo, se desenvolvendo. E eles formaram um império. Toda vez que eu te ia falar que um povo formou um império, eu tô querendo dizer que esse povo conquistou vários territórios, tá? O império que os Mandigas formaram foi o Império Mali. O Império Mali foi um império muito rico. Ele dominou uma parte grande da África. E conseguiram também dominar vários povos. Eles ficaram conhecidos pelas mesquitas que eles construíam. As mesquitas, elas são construções como se fossem igrejas, só que de outra religião. Por exemplo, o local que a gente vai orar, na religião católica, a gente chama de igreja. O local que os muçulmanos vão orar, eles chamam de mesquita. Então, os béberes, eles são os comerciantes, que vivem na região do deserto do Saara. Os Mandigas são os que formaram o Império Mali. Os Yorubais, que são o nosso terceiro povo, eles eram conhecidos porque eles eram grandes artistas com metal. Eles conseguiam produzir obras de arte com metal, tá? Eles viviam em aldeias. E essas aldeias eram geralmente lideradas por um chefe. E esses chefes, eles se submetiam ao poder de um líder, que era chamado Oni, que era tipo como se fosse o rei. Então, a gente tinha um conjunto de aldeias. Cada aldeia tinha seu chefe. E essas aldeias, elas estavam sob o domínio de um rei, que era chamado de Oni. Aqui ao lado, a gente vê a imagem, que representa os Yorubais. Tem um homem utilizando o fogo para moldar o metal, para fazer objetos, para fazer ferramentas, tá? Então, essas são as três sociedades africanas, opa, que nós vamos conhecer hoje. Os Bérberes, os Mandingas e os Yorubais. Muito legal, né? Quais vocês gostaram mais? Dos Bérberes, dos Mandingas ou dos Yorubais? Eu acho muito interessante os Bérberes, que eles são um povo que existe até hoje e que ainda hoje faz essa viagem no deserto do Saara. Aqui do lado, oxe, não está ficando na página que eu quero. Aqui do lado, a gente tem um pouquinho das tradições culturais africanas, tá? Aqui nessa parte do livro, ele vai falar para a gente dos griots, que é até essa parte aí que está em negrito, essa palavra em negrito, os griots. Quem são os griots? Eles são as pessoas responsáveis por guardar a história dos povos africanos. Muitos povos africanos tinham seus griots, que eram pessoas mais velhas, que sabiam muita coisa e que tinham que passar essas coisas para as próximas gerações, tá? Eles transmitiam a história, transmitiam informações, transmitiam conhecimentos. E aí era muito importante que as crianças os ouvissem, que os mais novos os ouvissem. Geralmente, muitos griots contavam as histórias do passado cantando, utilizando instrumentos musicais, como tem aí nessa imagem, ó. A gente vê um griot que está segurando um instrumento musical, tá? Nas sociedades africanas e nas sociedades indígenas também aqui do Brasil, é muito interessante, por quê? Porque eles não têm livros, né, escritos sobre as histórias deles, mas eles não deixam de ter história. Apenas é diferente o modo como eles guardam e como eles transmitem essa história. Por exemplo, nessas sociedades africanas e indígenas, quem guarda essa história são os mais velhos. Esses mais velhos, eles guardam as histórias, guardam os conhecimentos e eles passam para as próximas gerações não escrevendo livros, como a gente faz hoje em dia, por exemplo. Eles passam esse conhecimento de maneira oral, de maneira falada, eles narram histórias, eles cantam histórias. Então, é muito interessante a forma como esses povos guardam a sua história e a forma como eles repassam essa história para as próximas gerações, certo? Isso serve para a gente aprender que cada povo, seja povo antigo, seja povo novo, tem a sua cultura, tem o seu jeito de fazer as coisas, tá? A gente está estudando África também e vamos continuar estudando até o nono ano. Por quê? Porque muitas vezes é um continente que a gente conhece pouco, a gente fala pouco sobre a África, a gente não conhece muito sobre a África, tem muita gente que pensa que na África só existiam tribos, só existem tribos e população pobre, mas não é assim. Tanto na África do passado quanto na África do presente existem todos os tipos de sociedade, tá? Na África do passado a gente está vendo que existiam reinos, a gente está vendo que existiam aldeias, a gente está vendo que existiam povos nômades, então é um continente como qualquer outro, que tem todos os tipos de povos e todos os tipos de sociedade. Certo, meus amores? Então é isso. Eu peço que vocês continuem lendo, eu sei que vocês são ótimos leitores, tá? E que vocês sempre façam a leitura dos livros das páginas, ou melhor, das páginas do livro que a gente está estudando. Certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.